Ai ai ai, acredite Delícia, delícia Mas eu to sobrou de minha vó hoje Sobrou é? 3 a 2 Sem vó Sem vó Sem vó Sem vó A tia fez um primeiro lugar 3 a 2 Tá vendo? Hoje não passou o dia Admito, quando eu quero admito Eu perdi agora você nunca admitiu Não foi só eu perdi outro gol 3 a 2. Amanhã a gente vai levantar. Na casa de ninguém. Amanhã vai começar a jogar aqui amanhã. Amanhã vai começar a jogar aqui amanhã. Que graça, mano. Amanhã aqui, olha aí. É na casa de Júnior. Júnior é a pé, mas quando é pra amanhã a casa dele aí, não chama a ninguém, né? Vai levantar aqui, filho. Traga, meu irmão. Vai, tchau. Tô entrando, gente. Opa, vai se eu não lhe dar um negócio pra ele fora. Vai embora. Poxa, ele tá roubando. Não é nada não. Parece que faz o homem na casa dele. Tá, cadê? Tá ligado, né? 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 Tá ligado, gente. Ele se ameaçando de morte aí. Tá ligado, né? Só pega... A câmera só pega essa parte aí, hein? Não, tá pegando... Pega esse golpe aí. A peça é como que pega. Aí, ciladrão de violão vai pegando a pele. 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 Tem que se aplicar a pele. Comprar. Ciladrão de violão vai pegando a pele. Ó... Tá ligado no jogo. Tá ligado? Ciladrão de violão vai pegá-lo Deve ser avante. They're taking care of God. Ciladrão de violão vai pegando a pele. Ciladrão de violão vai pegando a pele. O que é isso? Esse aqui também? Ou se não se fizesse no rosto de banho? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá em 10 minutos aí, é? Pô, Mário, pega o jogo de tiro pra nós jogar amanhã. Compra isso. De tiro aqui, é. Mário, pega o jogo de tiro. Você vai me pressionar o videogame hoje? Não der. Vai embora. Cachorrinho? Vai embora, namorador. Cachorrinho? Cachorrinho? É... 2 milhão, tia. 2 milhão, tia. Esse aqui é da 2011. Vem pro tia. O mesmo que eu tenho aqui no destaque. A gente não colocou nessa coisa. Não arrelar neve já. É? É... Vai aí, bota não nisso. Pega, pega. O que é isso? E aí, Feige? Pode tirar correntinha? Não. Pode tirar, né? É isso. Ali... Não! O caralhão? Boa, seu deira com a rosa. Deu um lugar assim na sua ali. O que é esse? A câmera gravou isso aí. 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 A câmera gravou isso aí.